o ato eu sou lá de oliver bom vamos explicar para vocês o que eu já tenho aqui é como dar um zero aqui para voltar para a posição não queria o que eu já tenho aqui em termos de posição materiais etc etc o que eu fiz eu trouxe inclusive se eu não me engano isso aqui esta esta esse ponytail aqui ele está disponível foi disponibilizado pelo nosso amigo dani mac eu só estou colocando aqui como referência porque se vocês a virem aqui aqui estão os outros dois reais que eu pretendo usar para fazer o meu o meu a minha versão de ponytail para ela ok bom eu trouxe olhos danil a sobrancelha danil embora não vá usar a orelha da triste por uma questão de de resolução como já expliquei aqui vou pretender descolar aqui para gente poder dar um subdivision surface na hora certa não posso fazer isso agora porque vejam opa object mode sempre edit mode o edit mode aqui a veja esta é a malha atual essa malha não tem não tem sim não tem corte não tem os recortes corretos embora eu tenha uma noção disso lá no nosso amigo dico é a única coisa que ele faz já vou já vou avisando né a única coisa que ele faz aquele ele coloca duas camisas ou seja aqui a parte da frente a parte de trás não é uma coisa só como eu faço sempre eu prefiro fazer assim porque para evitar emendas aqui mas enfim né não é uma coisa não é o fim da picada bom coisas que eu fiz então para vocês saberem é eu trouxe material skin um material da 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 triste mas tirei os mapas cheirem vejam cortei os mapas aqui eu gosto muito desse processo que o nosso amigo Monteiro da Monteiro 3d desenvolveu aqui mas no momento eu não posso deixar com as manchas da triste no lugar aqui eu deixei só uma um material básico ok mas com alguma subsurface scattering aqui só para mim embora eu eu goste muito daquele material que o nosso amigo dico usa aquele material cartão que nosso amigo usa aqui para o modelo é muito possível é que eu tente fazer uma pesquisa em cima disso porque eu achei muito interessante acho que isso pode ser uma saída mas no momento eu vou dar um render image aqui para vocês saberem no momento é isso que nós temos até agora vejo se de certa forma ela é um monstro ok é para um modelador eu já tenho uma grande noção do que que eu tô fazendo para onde eu vou o que que eu não fiz o que que eu deixei de fazer ok com todos esses elementos então eu acho muito razoável veja eu não tenho o rosto dela mas eu tenho tantos elementos que quase passa despercebido que não tem rosto ok é se eu colocar se eu der um mirror aqui na orelha nas coisas todas é muito provável que eu tenha um boneco já bastante bom sem a modelagem do rosto é muito louco não é não bom o que eu preciso começar agora é efetivamente o rosto vejo eu mantive então biquíni etc etc essas coisas aqui é tá muito feia ainda nossa pobrezinha ela tá sem o subdivision surface vocês vão falar mas você não falou que não é para usar não é não é não é para usar você pode usar mas consolide o que eu tô querendo dizer o seguinte depois que eu depois que eu usar o mirro depois que usar é depois que eu finalizar o meu modelo não tá terminado ainda falta o rosto depois que eu finalizar o modelo quem dá um três aqui para a gente ver algumas coisas é depois de finalizado depois de finalizar eu posso tirar aplicar o modificador mirror e aplicar o modificador subdivision não uma numa qualidade baixa aqui de uma divisão só ok é no outro eu mostrei para vocês aqui acabei não mexendo na qualidade a qualidade a qualidade acaba mandando a divisão para 3 ok e e o que nós vamos fazer a partir de agora é a conformação aqui de tudo que vocês estão vendo para a gente começar object mode vou tirar aqui ok pra gente começar efetivamente a modelagem do rosto ok bom isto aqui já leva o modelo para uma outra fase uma fase que está bem mais bem mais bacana ok mas o que eu queria manter aqui como planejamento é o seguinte agora eu apago tudo o estúdio é new body apago todos os elementos aqui ok e vou manter só a sussa porque é só isso que me interessa para começar minha modelagem ok é vamos pra fez por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo